Mirandela recebeu as primeiras Jornadas de Medicina Geral e Familiar do Nordeste Transmontano. Um mês que reforça a aposta feita pelo município mirandelense na saúde, que tem vindo a dar passos largos na inovação e qualidade. Este mês é um mês bastante exemplar do ponto de vista daquilo que é a aposta que nós fizemos no reforço da saúde numa perspectiva abrangente. Isto é, temos três eventos, todos eles de grande dimensão, todos eles diferentes, todos eles dedicados em específicas a áreas muito temáticas na área da saúde, mas que trazem no fundo pessoas a Mirandela e que afirmam Mirandela como uma área bastante dotada em termos desta capacidade, nomeadamente na área privada, mas também na área pública. Estas Jornadas tiveram como tema subordinado a doença diabetes, que afeta grande parte do Nordeste Transmontano, sendo a missão discutir soluções e reformular metas no que diz respeito ao cuidado dos doentes. Porque temos uma prevalência elevada nesta região e porque realmente todos os anos temos uma incidência com uma tendência a aumentar e é importante reunirmos os colegas no sentido de discutir a evidência científica, de reformular objetivos, reformular metas e tentar chegar a um consenso na melhoria dos cuidados destes doentes. Alergou-se também a outras áreas com profissionais de todos os pontos do país a marcarem presença em Mirandela. Foram praticamente abordados quase todos os temas, salientar a parte da retinopatia diabética, a parte do pé diabético, que tivemos colega de cirurgia vascular do Hospital de Gaia, a parte da dermatologia, que também veio uma colega da ULS de Matozinhos. Foi também muito interessante a exposição de casos clínicos com o televoto por parte da assistência, o que permitiu ver opiniões, discutir, debater. Também considero que a exposição dos trabalhos científicos foi muito boa, são trabalhos promissores e realmente acho que dá para chegar à conclusão que a nossa região é muito boa em termos de investigação e em termos de qualidade. Estas jornadas terminaram com a cerimónia de encerramento, que contou com a entrega de prémios aos profissionais presentes à região transmontana, em destaque nas Jornadas de Medicina Geral e Familiar, num evento que aborda as mais variadas temáticas na área da saúde.